Tô bonito, tô cheiroso, tô pronto, agora eu vou jogar bola. Oxente, meu amor! É pra onde mesmo? Ah, meu amor, eu ainda ia falar com o Toy, eu ia jogar bola. Ah, tu... O que quer dizer? Eu vou jogar bola, né? Eu tô querendo ir. Ah, tu vai jogar bola. Mas, antes de tu ir jogar bola, vem aqui comigo que eu vou fazer uns ajustes. Como assim, uns ajustes? Não, é uns ajustes, é coisa rápida, não vai demorar muito, não. Vem aqui comigo. Mas ajustes é em quê? Calma aí, meu amor, faltam só alguns ajustes, tá bom? Mas você tá fazendo o quê, minha filha? Não, quando você chegar lá no campinho e for jogar mais seus amigos, você vai entender tudo. Eu não preciso mais explicar nada. Tá. Mas minha filha tá colando o celular aqui, eu posso... Como é que eu vou usar o celular direito, sabe? Tipo, eu posso botar no bolso o celular. Não, se botar no bolso aí, a minha ideia não vai prestar, né? Ah, entendi. Quando você chega lá, só atenda a minha ligação. Só faça isso, só precisa fazer isso. Eu liguei, você atende e fica tudo bem, tá bom? Tá. Cai a bola. Vou ligar. Não, eu vou ligar e você vai atender. Só faça isso. Tá. Agora pode ir, viu, meu amorzinho? Eu vou assim mesmo? É assim mesmo. Não se acomode. Finge que não tá acontecendo nada, tá bom? Mas tá acontecendo. Mas você finge que não tá. Chega lá, você vai se divertir com seus amigos, jogar bola, pode ficar à vontade. Mas é, eu vou jogar bola agora. Vai mesmo. Tchau, viu? Tchau, meu amor. Tchau. Rapaz, essa é a minha ideia. Foi genial. Acho que foi um dos melhores que eu já tive. Você tem certeza que isso foi uma boa ideia? Tenho sim, com certeza. Não olho pra vizinha nenhuma, porque eu tô vendo tudo aqui. Não, eu sei que você tá vendo tudo, mas... E na hora de jogar bola, eu posso desligar o telefone, irmão? Claro que não. Vai que alguma mulher aparece e aí já sabe, né? Então eu tô com o tabio em tudo. E eu vou ficar jogando bola com a chamada de vídeo ativa? Claro, eu tenho que tá olhando tudo que você tá fazendo, seus passos, eu tenho que ver tudo, porque, olha, eu tô com os olhos bem abertos. E o povo vai dizer que eu sou dominado pela mulher. Mas você não é mesmo? Eu sou, mas eu não queria mostrar, né? Não, mas tem que mostrar a realidade. Tá, 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 tá. Tô indo pro campinho. Eu não tô conhecendo essa rua aí não. Tenho certeza que o campinho é pra aí mesmo. É por aqui, é porque é um caminho novo, sabe? Pra o campinho, sabe? Hum, eu tô de olho. Não, pode ficar de olho, que agora eu vou estar sabendo todos os meus passos, é. É bem que vocês sabem. É.